Lucas, bom dia. Você vinha de uma contusão, muito tempo inativo, voltou a zaga titular, dois jogos, duas vitórias, não um gol tomado. O Botafogo está retornando já à sua boa fase? Acredito que sim. Por ser um campeonato muito longo, e a gente vem de um paulista muito forte, acho que esse período que passou de cinco jogos foi o período mais difícil que a gente teve, cinco jogos sem vencer. Acredito que a gente está recuperando os resultados, que é o mais importante, e consequentemente, como no último jogo, a gente vai recuperando o futebol, recupera a confiança, e as coisas vão acontecendo de forma mais fácil. Bom dia, Lucas. Parabéns para a vitória na última terça-feira. Queria saber de você, com o novo treinador, o que já deu para perceber nesses dias do trabalho dele? Se é que já deu para perceber alguma mudança? Até no comportamento da dupla de zaga, entre você e o Márcio, já deu para sacar um pouco da ideia nova do Chamusca? É, ele tem algumas ideias bem fortes. Na questão de mudança, ele deixou a gente um pouco mais livres, até porque o que ele acompanhou a gente no jogo contra o Novo Horizontino, as coisas deram certo para nós, então ele buscou manter, pediu, claro, para a gente ficar um pouquinho mais com a bola, que o jogo do Novo Horizontino foi um jogo bem reativo, eu acho que aconteceu contra o Guarani, e ele foi bem claro nas questões que ele quer, posicionamento de área, como ele quer defender a área, como a gente vai marcar o adversário em todas as faixas de construção, eu acho que isso também facilita para a gente ter ideias claras de jogo, não que o outro treinador não tinha, mas ele também transpareceu de forma mais transparente e evidente para nós o que fazer. Lucas, com o técnico Paulo Baier, no Campeonato Paulista, vocês jogavam com três zagueiros ali, e nessa partida agora, dois jogos, com o sistema do novo técnico, dois zagueiros, a Dilson Batista também vinha fazendo dois zagueiros, mas na coletiva até perguntei para o técnico Chamusca, e ele falou que não, pode jogar com dois, pode jogar com três, vai depender do jogo, eu queria saber para você, se você se adapta mais a dois zagueiros, três zagueiros, como você prefere jogar dentro ali no gramado? Olha, para mim assim é indiferente, eu até sou um pouco contra a massa nessa questão, muita gente acha que três zagueiros é um sistema bem defensivo, e para mim é ao contrário, para mim é um sistema que a gente tem que agredir mais, é um sistema que nossos laterais estão sempre na linha da frente, não estão na linha de trás, então, às vezes um time com três zagueiros é um time mais ofensivo do que um time jogando com dois zagueiros. Acredito que a forma mais importante da gente ter uma defesa, é ter uma ideia clara de defesa, saber o que fazer em todos os momentos do jogo, como o treinador, eu vi a coletiva dele, ele falou que o mais importante foi que o ataque pressionou a bola, então, acredito que também isso conta em todas as fases do jogo, se o atacante está pressionando, a gente pode ficar um pouquinho mais alto, se o nosso ataque não pressiona, a gente tem que abaixar um pouco mais a linha, então, são consequências que acontecem durante o jogo, que vai fazer o nosso time subir, ser um time ofensivo, ficar no campo de ataque, ou descer mais e ser recuado. Então, para mim não importa se muito o número, se joga com três, com dois, eu adapto bem, até o ano passado também eu joguei bastante com três zagueiros no time que eu estava, vim para cá também, a gente jogava com três, e eu acredito que a gente era um time bastante ofensivo no Paulista, por isso, era um time que sempre saía na frente dos jogos, porque a gente sempre estava com os nossos dois laterais no campo de ataque. Lucas, bom dia. Você foi contratado no começo do ano para ser um dos líderes do sistema defensivo, e infelizmente sofreu com muitas lesões, a gente acompanhou, conversou com você várias vezes, pelo Pantera Cash, falando sobre a sua expectativa de voltar, e agora você voltou bem. Conta para a gente como é que foi manter a mente focada, se manter bem para se recuperar, e principalmente confiante de que daqui para frente você pode não machucar. Como é que está a cabeça aí, Lucas? Eu vim para o Botafogo mais por isso mesmo, para dar esse passo a mais da minha carreira, para o esforço que eles fizeram, tudo o que eles me propôs para me contratar e ser esse líder, eu acredito que eu estava conseguindo ser durante o Paulista, o período dos dez jogos que eu participei, e nesse primeiro semestre a gente alcançou todos os objetivos nossos como grupo, e foi difícil, confesso para você que foi difícil esse período, principalmente porque era uma coisa nova para mim, eu nunca tinha tido lesão muscular, só quebra de cabeça, de braço, de pé, então foi difícil, porque a gente tentava fazer tudo, fazia tudo correto e ia para o campo e sentia novamente, então foi até um período mais longo, mas acho que o doutor, o departamento de médicos acertou de ser um pouco mais conservador no meu retorno, após ter de novo a lesão, no mesmo lugar, no mesmo músculo e de forma mais grave, eles foram um pouco mais seguros e o tempo foi longo, foi longo, mas eu consegui voltar mais forte, mais seguro e bem, graças a Deus. Lucas, o próximo adversário do Botafogo, o Ceará, vem de derrota, mas joga em seus domínios, está a três pontos na parte do Botafogo, tem uma torcida também que prestigia, que empurra o time, e naturalmente querendo a reabilitação. Como encarar esse jogo, como tentar frear esse ímpeto da equipe, voltar a vencer na competição a equipe do Ceará? A gente sabe que, assim como nós também, eles trocaram de treinador recentemente agora, eu particularmente gosto de jogar jogos assim, é um jogo que a gente está bastante ativo, participa bastante, mas a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo no último jogo, com essa energia, com esse empenho, como a gente foi lá em Novo Horizonte e encontrou um time muito forte lá, o time do Ceará também é muito forte, a gente sabe que eles vieram de derrota para o esporte agora, mas vão tentar mostrar algo novo em casa, até mesmo para confirmar o mando de campo, que geralmente são fortes lá desde quando estavam na Série A. Com certeza o Marcelo vai mostrar um plano de jogo para nós, para nós seguirmos a risca e tentar manter um resultado positivo, trazer alguns pontos de lá. Lucas, a gente sabe que, com o treinador anterior, o clima, para alguns jogadores, provavelmente não era o seu caso, não vinha sendo muito legal. Como que está o clima com o Chamusca agora? Como é que está essa parte? Está mais leve, as vitórias com certeza ajudaram, mas como é que está esse clima? Olha, como eu falei assim, com os treinadores anteriores, com o Paulo, a gente estava alcançando todos os objetivos, com a Dilson, ele começou bem também na Série B, acredito que foi a, não as derrotas, a sequência negativa de não conseguir vencer, acho que é isso que pesa o ambiente, não em si a figura de X ou Y. Então, acho que foi o período mais difícil que a gente passou durante o ano, foi com ele, foi com ele no comando, mas eu acho que, como eu falei na minha última entrevista, acho que os resultados que pesam bastante para esse clima ser positivo ou negativo, o Marcelo chegou e a gente já teve um resultado positivo logo na estreia dele, então isso favorece bastante, favorece o astral, favorece a confiança do jogador, e até o desempenho que foi, para mim, foi um dos melhores jogos do ano, que foi contra o Guarani. Lucas, ano passado, no Ituano, vocês vieram numa crescente, por muito pouco, chegaram na última rodada com chances de classificação. Queria que você fizesse um comparativo da campanha do Ituano ano passado com a campanha do Botafogo esse ano, se dá para chegar, o que o Botafogo precisa, a experiência que você traz do ano passado para esse ano, para o Botafogo tentar buscar essa classificação, ou realmente o Botafogo luta para ficar no meio da tabela ali? É, eu acho que eu estou na minha quarta Série B consecutiva, eu comecei uma pelo CSA e depois fui para o Ituano para a gente ser campeão da Série C, e eu acho que o segredo da Série C, os comparativos de todos, no CSA também, as duas que eu passei lá, a gente brigou pelo acesso até a última, penúltima rodada, é pensar jogo a jogo, a gente não pode pensar na Chapecoense antes do Ceará, porque os mesmos três pontos que vale contra o Ceará, vale contra a Chapecoense, e todos os jogos na Série C tem seu equilíbrio, tirando alguns times que por força de torcida, por força de caixa, tem um investimento a mais, são jogos equilibrados, são times que tem um time muito parelho, então qualquer detalhe, qualquer deslize pode fazer a diferença, então no Ituano a gente teve essa arrancada quando a gente começou a pensar assim, jogo a jogo, os próximos três pontos sempre é o mais importante, passamos uma sequência negativa lá também, como aqui e lá, se não me engano, a gente ficou a ficar seis jogos sem ganhar, mas também depois, pensando jogo a jogo, a gente ficou oito jogos, e teve a melhor campanha do segundo turno, brigando até o último jogo com o Vasco contra o Acesso, então acredito que o segredo é esse, é pensar jogo a jogo, é pensar no próximo, o próximo sempre é o mais importante, e fazer o resultado positivo pontual o máximo possível, para chegar ali naqueles dez rodadas finais, tranquilo, e pensando só na parte de cima da tabela. Lucas, você acabou de falar sobre os times que tem mais caixa, e o Ceará, teoricamente, seria um desses times, porém, o time cearense vem sofrendo muito no campeonato, já está indo para o terceiro treinador, e a pressão lá é muito alta, a torcida é uma torcida que pressiona normalmente o adversário, como usar isso a favor do Botafogo, e fazer com que o Ceará tenha dificuldade dentro da casa dele, a gente sabe que o Castelão é um estádio que sempre tem um bom número de torcedores, mas, por esse momento irregular que vive o Ceará, o Botafogo pode aproveitar disso no jogo de sexta-feira? Pode, pode, acredito que, durante essa última semana, foi até mesmo aqui dentro do clube, foi muito falado da forma mental, até para a gente encarar o jogo em casa, que era onde a gente não, a gente estava tendo uma dificuldade de ganhar os jogos em casa, até por essa questão mental, então, acredito que a gente pode usar dessa arma com eles também, tentar segurar o jogo ali no início, seguir no plano do treinador, ser um time mais chato, não sei dizer, de futebol, para trazer a torcida deles contra eles, fazer essa pressão, o jogador ter um, dois tempos antes de fazer um passe que ele faz em um segundo, acho que é dessa forma que a gente pode vencer lá.